E aí galera, beleza? Eu sou o Will do WillVerso e seja bem-vindo para mais um novo vídeo brabo aqui no canal. E dessa vez, galera, a gente vai estar reagindo aqui mais um episódio de Jujutsu no Kaisen. O episódio... 15, né? Da segunda temporada de Jujutsu. Então você já sabe, já vai deixando seu like, se inscreva no canal, assina o sininho, é claro, se torne membro também para estar recebendo benefícios imperdíveis. Esse vídeo sem censura temos lá no nosso Discord para os membros de prata ou superior, tá? Assim como vários outros benefícios que a gente sempre vê em live e vocês ganham acesso antecipado sem censura. Então a tela sobe e desce aí para vocês verem o que é que tem. Tem muita coisa bacana e eu conto com a ajuda de vocês e com todo o apoio para a gente estar crescendo cada vez mais aqui no YouTube. Sem mais delonga, bora lá para o React. Bora lá de play. Enquanto isso, eu vou tomar no meu cafézinho com leite. Mano, o Toji, cara. O Toji, mano. Encontro de pai e filho, véi. E aí, cara. Não há medo de sair. Os dois! Não! Olha o homem chegando Fazendo O inverso deles Caminho inverso O inverso Nossa vai ser bizarro mano Nossa vai ser bizarro mano Nossa seu pai Seu pai Nada mais Além do seu pai Caraca ele é muito rápido O que é isso? E aí uma máquina de matar cara não tem energia amaldiçoada não vale minha atenção nossa, o pior merda que você vai fazer é subestimar ele, mano não vale minha atenção, mas você foi atacar ele, né não vale sua atenção, amigo repete, repete de novo repete de novo, irmão esse cara aí é o cara que quase matou o Gojô o único cara que quase matou o Gojô enfim, respeita, maluco você tá maluco, velho, tá doido foi só o cara que quase matou o Gojô irmão nossa senhora o o o o o o O que é isso? 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 que que é isso mano que que é isso olha o jogo nossa você vê a disparidade do Gojo por qualquer um né mano você tá maluco tá uma mão boba aí rapaz que é isso que é isso que é isso como assim ele incinerou todo mundo em questão de minutos cadê o Nanami não que é isso que é isso cara não vai matar ué porque ele viu o Sukuna eu nem lembro quantos dedos esse é o cesto que ele tá comendo eu não lembro mano é o cesto nossa você é rápida hein eu não lembro eu não eu não eu não eu não não eu não eu não eu não Ah, se ele ingerir muitos, vários, um atrás do outro, o Sukuna controla. Mas quantos atualmente ele comeu? Eita, o bagulho tá ficando tenso, é intenso. Caraca, deu todos pra ele? Ah, esse mesmo, ele tinha comido, então era o quinto no caso. Então ele comeu mais dedos, nossa, ele comeu onze dedos. Tem quinze dedos no total. Ele comeu onze agora, né? E tem quinze no total. O Sukuna já apareceu. Um socoura, irmão! Ele nem viu, véi. É óbvio, mano. O que é que ele comeu? No. O que é que ele comeu? Você está fazendo o que você está fazendo? Não tem nada, não é? Isso é muito alto. Ele só ajoelhou, as outras se prostaram mesmo. Eu tenho um homem de defesa do Guetou. Coloque o Guetou. Por favor, liberte o que eu estou. Ele foi o meu melhor amigo. Eu amo. Eu amo. Eu amo. Eu amo. O que você que matou a Gojou Satoru, não me permitiu. Mas... Eu achei que você era bem. Porque... Gojou Satoru é um amigo de Gojou Satoru. Você é diferente. Mas você é diferente. Está para o inferno. Eita, mano, que loucura. Nós já sabemos que há mais uma mão. Se você me matou, eu vou te ensinar. Mas... Levante a cabeça. Nossa senhora! Eu imaginei que ia acontecer uma coisa... Caralho, velho. Explodiu! Desagradável, mas para o dia dela também. Aham, morra. Sim. Que inocente, cara. Você está falando com... O rei das maldições, mano. Você está falando com... O capetão em pessoa, praticamente. Um... Um... Não, um... 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 Eita, mas o Tadori nunca vai fazer isso. 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 Fui! Eita, mas...